Acho que é um tempo bom. Vai ter que dar. Vai ser tranquilo, vai ser tranquilo. Com esse monte de gente aqui, se a gente não conseguir em 10 horas fazer alguma coisa que preste, demitam a gente. Vamos falar sobre o programa já. A ideia é fazer bateria, vozes, voz, guia e violão lá da técnica e o baixo já valendo. Acho que depois que você bater a bateria, a percussão talvez, a própria longuinha já vai estar valendo. Mata a percussão. Isso, coisa rápida e objetiva para o calçom bem bacana, se programar dentro desse horário. A hora está correndo e já tem 10 horas agora. Vamos lá então? Vamos lá. Bons a obra. O sul já vai timbrando a bateria, pode ficar à vontade. Opa! Opa! Aí não. Tem gente que acha que a gente toca ainda. É tudo doido. Ah, você trouxe outro? Não, esse aqui é deles. Ah, tá. Aquele seu lá. Você trouxe aquele seu? Tá aí. Para fazer o Reverse, aquilo lá é mais legal. A voz do rádio. Boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo agora. Acho que esse prato está sobrando um pouco. Esse aqui é um pouco mais seco. Opa! Vai ser o seu gosto. Não, é a preferência que está aqui. Trabalho, baterista lá que se vira para montar aqueles 200 mil peças. A gente é só, né? Ah, é, mano. A gente está tudo montado já. O trabalho é ficar tudo para o baterista, né? É o primeiro a chegar, o último a sair. Todo mundo erra, mas o batera é o culpado. É sempre assim. Pode continuar tocando aí. Está tendo bastante ambientes, assim. Eu estou achando legal esse time. Eu gosto também. É a verdadeira, a sala lá. Sem frescura. Vamos passar o baixo então e... Vamos lá. E aí? Está microfonado alguma coisa? Está microfonado. Microfonado e o linho. Os dois sons. Aqui vai ter dois opções. Beleza. Eu acho que esse timbre daí do... Do microfonado a gente vai usar bem pouco. Tá. É meio... Mas só para dar um punch, não sabe? Só para dar um corpinho, assim mesmo. Eu só vou precisar daquele... Uma agitante de instrumento. Pode ficar tranquilo. Vamos pegar o... Eu entrei, né? Na ferramenta do Twitter. Quando eu peguei, depois de duas lá falei, Meu, já que tem 300 pessoas aqui online agora e tal. Vamos fazer uma música. Eu estava fazendo uma música, eu comecei a pedir palavras, coisas que as pessoas perdem sem ter noção, sabe? No primeiro momento, só os objetos. No segundo momento, as sensações que a gente perde, né? E aí eu fui brincando com essa coisa aí. Objetos, sensações. Daí que surgiu então a canção, O que se perde enquanto os olhos pescam. Pessoal, faltando oito horas e trinta e dois minutos. O tempo passa. Vamos que vamos. Vamos ver se o take aí é o take, hein? Atenção. Take um. Gravando. A gente fez o arranjo, na verdade, ontem. A gente foi ensaiar e definiu os detalhes do arranjo ontem. E a gente foi pensando justamente nisso, não ficar rodando lâmpada, como os caras falam no estúdio. Não ficar rodando lâmpada. Tentar fazer alguma coisa que seja legal, bonita, bem tocadinha, mas que você consiga tocar sem muito estresse. Todo nosso carnaval, pra onde vai? Todo abridor de lata, toda a carteira de habilitação, regado inundado, centavo cadeado. Três takes. Acho que tá bom. Pra fuga, pro temporal, pra onde vai? Vamos usar esse aqui? Vamos usar o computador aqui? Vamos usar o computador aqui? Eu passei uma manicure ali, tinha um pessoal que tinha acabado de fazer as unhas, eu... Dei uma colocada aqui. Minhas congas estavam muito difíceis de trazer, eram muito grandes, eu acabei encerrando ontem no meu tio. Né, meu tio ele trabalha com coisa de serragem? Com serragem, isso, com serragem. E o legal da gravação que a gente tá fazendo aí hoje, que eu acho que é muito interessante, no meu lado de percussão, eu procurei pegar mais as coisas mesmo que foram perdidas. Tentar usar as coisas mesmo que foram faladas nas músicas, né? O volume tá bom pra você? Tá ótimo, tá lindo. Eu criei um beat em cima dela, um beat bem legal, com beat acústico. E as colagens, scratch é uma coisa também mais simples, até pelo que a música pede. Son of a Beat. Son of a Beat. O cara é filho do ritmo, cara. Tem grave aí nele? Já tirei, tô tirando. É, tem que tirar um pouquinho do grave, tá muito abafado. Pronto, vai. Pronto, vai. Tá muito duro o som dele, sabe? Tá. O som é muito duro. Foi? Matou, hein? Vamos pra nós? Matou. Matou, vamos pra nós? Vambora. Vamos lá que, meu, maçã, minha amiga Ivete falou que era legal comer maçã, porque aí ajudava na hora de fazer os vocais, aguinha. Estamos bem atrasados, agora é a hora que começa a aparecer mais palavrão nas minhas falas, porque o atraso, a ansiedade. Acabou aqui essa p*** agora. Aqui você pode ir, meu. Chega bem perto mesmo aqui, ó. Pra onde vai toda tampa de caneta, todo recibo de estacionamento, todo documento original. Esqueiro, cadeneta. Duas horas pra mixar. Praticamente abrir a música, né, velho? Mas já tá bonito, cara. Acho que ia só dar uma lapidadinha, né? Fazer algumas dinâmicas ali, foi. Aí foi isso. Matou, matou. Já é. Maravilitação. Recado não dado, centavo cadeado. Todo guarda-chuva, pra fuga, pro temporal. Pra onde vai o achado perdido? Eu não sei, veja bem, não me leve a mal. Pra onde vai todo outro pé de meia? Carteira, brinco, aparelho, dental. Pra onde vai toda a diadema? Recebo receita e o nosso enredo inicial. Pra onde vai? Toalha de acampamento, brisíria, grampo, batom de cacau Elástico de cabelo, lábios, óculos, perdoa, lente de contato A nossa má memória, a denúncia no jornal Pra onde vai? Aliança, chaveiro, chave, chinelo e o controle pra trocar canal Pra onde vai? O solo que não foi escrito Labarida nesse labirinto, instinto, reflexo, sensível O coro do socorro, lançamento oficial Pra onde vai? A culpa da cópia Pra onde foi? A versão original